Fala pessoal no vídeo de hoje vou mostrar para vocês como fazer suporte para ferro de solda como este aqui ó muito simples de fazer pessoal não gasta praticamente nada tá dá para fazer com reciclagem como eu fiz esse não tinha um suporte aí então ficar apanhando o ferro de solda em qualquer lugar né queimando as coisas estragando em cima de mesa se não for inscrito se inscreva no botãozinho aqui embaixo ative o sininho das notificações e envia o link para os amigos ajude outras pessoas compartilhando a ideia os materiais que nós deslizaremos serão estes tá é uma barra roscada de um quarto duas porcas duas arruelas um pedacinho de calha 15 por 10 aproximadamente um pedaço de arame galvanizado tinta preta fosca pessoal vamos pegar uma madeirinha ou algo assim ó liso que seja um pouco mais grosso aqui do que o ferro de solda tal aqui é uma lata aí de um rádio velho tal mas pode ser com calha também vou cortar um pedacinho de 14 centímetros por 10 beleza pessoal vamos passar um lixinha para tirar essas partes cortantes só fez um risquinho aqui ó agora vou entortar por ele pode usar alicate ou se você tiver um amorce você pode colocar na morsa e bater só passar aqui um preto fosco pessoal aqui eu fiz três furos tal mas só dois é o suficiente ou até mesmo se você quiser amarrar ao invés de passar a mola aqui por dentro também fica legal agora vamos amassar aqui ó cuidado aí a parte que você furou que fica frágil para não quebrar tá passa bem longe aí da parte furada eu vou passar por fora porque para passar por dentro tinha que ter a mesma quantidade de voltas né minha quantidade de voltas aqui teria que tem furos pessoal eu achei que era até mais fácil né compensaria ter feito ó o espaçamento aqui até mais longe feito todos os furos aqui para cada volta e seria fácil mas assim ó o arame muito duro deu um pouco de trabalho eu coloquei esse cano né para ficar alinhadinho de novo fazer um acabamento aqui esse foi o vídeo de hoje espero que tenha gostado se gostou deixa aquele like aí compartilhe com seus amigos valeu e aí